Ora muito, bem-vindos, meus amigos, daqui falo o Shinox e hoje vou-vos mostrar um attachment muito bacana, não é assim tão comum encontrar, é a segunda vez que eu encontro este attachment, chama-se, acho que o drop é no chão, e bayonet, bayonet, deixem só aqui, então, então, vou tomar este medikit, só para tirar um bocado a radiação, não interessa, vamos apanhar, como é que isto funciona? Bom, vocês pegam numa arma, eu não sei se funciona em todas, mas com certeza que em espingardas vai funcionar, porque a bayonet foi mesmo criada para ser utilizada em espingardas, neste caso este 12, e vocês então reparam, não é, carregando no T, tem este menu, vocês podem então colocar aqui a bayonet, podem tirar, podem pôr, e quando vocês têm a bayonet colocada, se vocês carregarem no F, ele taca um ataque mili, isto é bom para quê? Isto é bom porque vai substituir o vocês estarem de trocar, arma mili, arma de fogo, arma mili, arma de fogo, imaginem assim, vocês estão sem balas, e estão a disparar para um zombie, e estão a disparar para um zombie, a forma mais fácil de vocês eliminarem, é carregarem no F, olha aí, eu vou disparar, aliás, vamos ali para o pé daquilo, vamos criar aqui um bocado de pânico, no bagulho, vamos aqui criar pânico, ok, vou só matar este, ui, simulando que eu não tenho munição, ah, tal, estás a ver, pronto, é só para entender o prático e fácil que é este attachment, eu acho que melhor do que isto, para o cano, não é, para aqui, para a zona, talvez um silenciador ou uma tactical light, não, a tactical light eu acredito que não seja tão bacana, eu acho que entre o silenciador e este aqui, mesmo assim a bayonet é capaz de ser mais bacana, ok, e até mesmo para o pvp, vocês ficaram sem bala, opa, vem cá bebê, vem cá, tal, 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 ok pessoal, é isso aí, um forte abraço para todos vocês e a gente se vê no próximo episódio e até baixo.